Música Fala aí pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, com mate A gente tá começando o dia aqui com essa família linda, olha aqui Como é teu nome mesmo? Valeria Valeria, muito querida, graças por receber-nos Acá estão lá, suas ninhas, suas hijas Hijas Olá, olá Como é teu nome? Celeste Celeste? E teu nome? Como te chamas? Magui Como é? Magui Magui Magui, acho que é Magui Magali Magali Estamos aqui tomando mate dulce Estamos tomando mate com açúcar Tá vendo? Achamos uns uruguaios que tomam mate com açúcar Muito legal Agora a gente vai preparar tudo aqui, arrumar bicicleta, barraca Daqui a pouco a gente vai sair Mate doce, muito bom Tchau 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 Chau Tchau Oh, está me dizendo Magalí toca Vai Magalí Toca Canta uma canção Como é uma canção? Para alguém que tenha curiosidade Olha como que é uma barata aqui no Uruguai Que bicho nojento Aqui a gente nunca viu A barata igual a nossa Olha essa barata que a gente está vendo Olha que bicho nojento Essa é uma barata uruguaia Senhoras e senhores Sabe que depois que você para de achar ela nojenta Ela é até maneira Olha, ela é listradinha Olha, ela tem a patinha igualzinha de uma barata Mas a roupa ali é igual a armadura Caraca, isso é uma barata evoluída É uma barata Pokémon, olha Quem quer caçar Pokémon aí, gente? Agora sim, já estamos prontos Barraca guardada Vídeo subido E vamos lá despedir da família Para acelerar Lembrando que a partir de agora Os vídeos devem ser às duas horas da tarde Então você fica ligado aí Todo dia às duas horas da tarde Você pode curtir e compartilhar os vídeos do Turismo Pé de Chinelo Agora a gente vai sair Seguindo em direção à colônia Talvez a gente chegue para a praia Se o tempo melhorar Para a gente vender fotinhos Tentar vender foto Pessoal, não se esquece aí Daquela campanha Hashtag Inscrevendo um amigo No Turismo Pé de Chinelo Pega o telefone do seu amigo E fala Rápido, deixa eu te mostrar um canal aqui Inscreve E aí compartilha Sempre que eu vou mostrar o canal Para alguém na estrada Eu escrevo e compartilho Tá Bom, agora a gente está se despedindo dessa família Olha essa bachinha aqui com o gatinho Muitas graças por tudo Por ter nos permitido quedar na noite aqui A la ordem Buen viaje Tchau 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 Ela quer sair Mirá, mirá na câmera aí Diz Pé de Chinelo Pé de Chinelo Tchau 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 A gente parou aqui no mercado para fazer compra Aí é legal aquilo ali, ó A moça acabou de parar E o pessoal deixa a bicicleta solta Ninguém tranca Porque não precisa Só que nós trancamos Porque a gente fica meio cabreiro Então a gente prefere trancar Somos brasileiros Vamos entrar e vamos ver se a gente compra alguma coisinha para comer Quer fazer um bolo, alguma coisa? Olha isso Isso é creme de leite, cara Um litro Um litro de creme de leite A logística dos uruguais dentro dos mercados é muito engraçada Porque aqui tem biscoito Biscoito, biscoito E em cima tem fralda A gente tá aqui dentro fazendo umas compras E olha o que a gente achou Essa aqui é a marca que patrocina aquela galera lá do Vivendo Mundo Afora Vendo Mundo Afora tem limpa até no Uruguai, cara Um abração, um beijo para o Taviano e para a Vanessa Limpa Olha isso É um quilo de coco ralado O cheirinho é muito bom Não tem aquela história aí no Brasil de quando o marido chega tarde em casa Que a mulher fica esperando com aquele pau de amassar a massa Não sei, aquele rolo de massa Aqui ó, aqui também ó Olha o tamanho disso Seu marido chegar tarde em casa ó Já tem aqui Eu não, né? Não, não Olha isso É tipo um presunto Mas tá cheio de recheio Matambri o nome disso Acho que ganhamos uma cestinha para colocar na bicicleta Os Uruguai estão sendo muito simpáticos com a gente, cara Que legal Sim, muitas graças Tá, eu sou tudo, é verdade Aí, Stefaninha E aí, gostou da sua cestinha? Aham Muito graças por tudo Que lindo e bendiga Obrigado a você que são tão simpáticos Muito bom viajar Um beijo para o seu esposo Sim, muito Muito graças Bom, deixa eu só botar meu óculos aqui primeiro Vocês viram que certas pessoas já tomaram meu óculos? Tá com óculos novo para ela Esse é mais bonito Vocês viram essa moça que acabou de aparecer no vídeo com a gente? É ela que a gente pediu ajuda ontem, lembra? A gente mostrou ela E ela indicou a gente para ir para a biblioteca Só que acabou que a gente foi para a vizinha Aí a gente veio aqui agora nesse supermercado Ela trabalha aqui A gente aproveitou para agradecer E ela ontem levou o que para a gente? Pãozinho Pãozinho caseiro, muito gostoso Ela levou pão caseiro Eles foram lá de noite para ver se estava tudo bem com a barraca Aí eles ficaram assim olhando Tipo, é, cadê eles? E não viram a barraca Porque a gente foi na frente Aí eles foram procurando a gente E foram lá levar pãozinho caseiro E a gente comeu hoje No desayuno Aham Bom, vambora então Tem que pedalar Tem um sexto agora Ah é, olha isso A gente ganhou de presente aqui Do pessoal do mercado A gente perguntou se tinha algum lugar que podia comprar uma Ele falou, olha, serve uma menorzinha Aí deu isso aqui para a gente Agora vai ficar bom Porque a gente vai poder pôr as coisas aqui E tirar Com tudo prontinho já Assim esperto Teoricamente vai ficar mais prático Vamos ver Uhul Vamos que vamos Caraca, está acontecendo um negócio muito maneiro Tipo assim, está muito sol E tem uma nuvem em cima da gente Está protegendo a gente do sol E a nuvem está andando junto com a gente Cara, muito maneiro Eu vou tentar filmar Pera aí Tem uma nuvem ali na frente Não sei se vai dar para ver Aí a gente vai olhando Parece que ela está andando junto com a gente Cara Muito legal Olha lá na frente Olha, o sol está aqui em cima A nuvem Ali na frente Agora só porque a gente falou Ela afastou da gente Mas ela estava seguindo a gente Muito legal Daqui a pouco ela volta Está começando a chover Pelo menos por enquanto A chuva está fraca Está refrescando Tomara que não desabe o temporal Boi, 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 boi Pedalando aqui, correndo Nada de barulho Tem dia começa uma barulhada louca E eu não faço nada Ah, mas você fez a manutenção Não fiz nada E ela parou de fazer barulho Acho que é estresse Boi, 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 boi A gente está entrando aqui nessa cidade Chama Elcida Alguma coisa Elcida Pauli Ah, está feita ali Elcida Pauliera A gente andou hoje Sei lá, uns 35 quilômetros Mais ou menos Então a gente vai ver Se acha um lugar aqui Para passar a noite Porque a gente está querendo ir para a praia Para tentar vender foto Mas a gente tem que saber Se essas praias estão bem cheias Agora nessa época Porque, por exemplo Punta Negra Não tinha quase ninguém Então vamos lá Vamos ver o que rola aqui nessa cidade E agora como diz aquela Pela frase Let the game begin Que comecem os jogos Começou a nossa saga Por procurar um lugar para dormir E hoje está sinistro O céu está preto O céu está preto Está igual aquele carro Preto O céu está preto Vamos embora Vamos procurar Que que está acontecendo aí Está chovendo muito Olha a chuva que está caindo Como é que vai ser acampar hoje Vamos ver Olha o limpador Esse carrinho é de 1928 Ele tem quase 90 anos de idade E pegou de primeira Ele abriu Ele ligou e foi Estamos na caça Estamos na procura Ainda não Já tivemos Alguns Vai para lá Vai para cá Vem para cá Rodando A gente vai Achar Então A gente já conseguiu Um lugarzinho Para ficar Né? É um lugarzinho Dá uma olhada É um lugarzão Olha onde a gente vai dormir Ali naquela porta ali É um galpão Está vendo? É um galpão enorme De trator Cada roda Dessa altura Assim A gente vai carregar Um pouquinho o celular E daqui a pouco A gente mostra para vocês Lá dentro Aqui dentro Que a gente vai dormir Olha que louco É uma oficina De tratores Olha o tamanho Desta roda Estefaninha Fica aqui do lado da roda Para o pessoal ver Olha a Estefaninha Perto da roda É da minha altura Caraca Muito grande Olha É um galpão enorme Só para a gente A gente vai dormir aqui Olha Tem tudo A gente vai montar A barraca Eu acho que bem aqui Enquanto a Estefaninha Vai pegando o computador Eu vou colocar Esse telefone Para carregar Porque está acabando A bateria E lá dentro Não tem tomada Só tem umas tomadas Assim Gigantescas De 330 Então a gente vai deixar Aqui carregando Porque ainda vai ficar aberto Por um tempo Aí vai ter Bateria Para passar a noite Então Você deve estar me vendo aqui Com esse cabelinho molhado Aí você está pensando Ué Por que o cabelo dele está molhado Porque hoje teve banho Meu amigo Sim Aqui dentro Desse lugar Teve banho Aí você se pergunta Como? Eu vou te mostrar Espera aí Só um minuto Vamos lá Vou mostrar para você Está vendo isso aqui? Isso aqui é um chuveiro Meu amigo Como assim? Pode ser um chuveiro Ou não? Sim Olha só Águinha com sabão Que agora está com sabão Que eu tomei banho Shampoo Sabonete E uma garrafinha Para você colocar aqui dentro E Enxaguar na cabeça Viu só que bacana? Não sei se estou com os olhos vermelhos Porque a luz está acesa O flash Que aqui é bem escuro Muito da hora, né? Olha o lugar que a gente vai dormir Cara Que massa Agora eu apaguei o flash Olha só Vê se melhorou Parece lugar de filme de terror? Parece Mas é o que tem, meu amigo Viajar de bike é assim Está vendo, cara? Você tem que ter o coração aberto E saber que um dia Você está no luxo E no outro dia Você está no Meio do extrator Está no luxo também, meu amigo Está no luxo Porque viajar de bicicleta É um luxo Você se diverte Você conhece gente nova E Deus te abençoa E te arruma esses lugares Maravilhosos para você ficar Eu estou terminando de editar aqui Daqui a pouco eu também Vou tomar meu banho de balde Para dormir Mas Estou terminando aqui de editar Porque amanhã tem que ter vídeo para vocês Exatamente Enquanto ela termina de editar Eu termino de montar A nossa casa Tomara que esteja direito aí Porque da última vez que eu filmei Sem olhar a tela Eu me cortei Eu fiquei assim E aí pessoal? Tudo bem? Mas olha Está muito bacana Vamos montar A barraca aqui Eu vou colocar agora A colchonete Essas coisas todas Já comemos Teve papá hoje Teve gajeta Teve doce de leite Teve um monte de coisa E é isso E é no meio desse monte De pneu de trator Que a gente se despede De vocês por hoje Não se esqueçam De curtir Compartilhar E se inscrever no canal Se vocês ainda não são inscritos Porque ajuda muito a gente A sua divulgação Vamos compartilhar esse vídeo Para ele sair rodando Igual uma roda de trator Entendeu? Ficar da roda de trator E vamos compartilhar esse vídeo Não se esquece da campanha Escreva um pé de chinelo No YouTube Pega o smartphone do seu amigo aí Fala assim Ah, por favor Me pede seu smartphone Posso fazer uma coisa E tá Se inscreve lá no YouTube Para ajudar a gente Tá bom? Um beijo no coração De todo mundo Até amanhã E Paz! Olha o tamanho dessa roda É da minha altura Roda rodando Tchan Roda rodando Roda roleta Roletrando E você pode roletrar O seu dedinho aqui para baixo Compartilhar esse vídeo Se inscrever no canal Adicional Amigos E tudo o que você quiser fazer E seja muito feliz Tchau Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo